Olá, hoje eu estou aqui na CIEI, Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Itajubá, para o primeiro café empresarial do ano de 2016. Essa é uma ideia para reunir os empresários de Itajubá, para que eles possam se conhecer, para que as empresas se apresentem, na busca de promover parcerias mesmo entre as empresas. Vamos lá conferir o que está acontecendo. O objetivo é apresentar as empresas, a gente que tem empresa tem uma visibilidade aqui entre os outros empresários, possa fazer negócio, possa conhecer nossa casa, possa ficar mais perto da gente. Boa noite, meu nome é Celso, meu trabalho da empresa Negócio Justo e São Paulo. Boa noite a todos, meu nome é Fábio, eu trabalho na Embrás. Boa noite a todos, meu nome é Gustavo, sou coordenador de vendas aqui da Regional Rosalep e vim representando na Regional. Boa noite a todos, meu nome é Márcia Nishimaki, sou sócia-proprietária da Renovaria Nishimaki, aqui na nossa CIEI, São Paulo Brás, número 20. Sou mãe da Priscila e a gente está aqui representando o projeto Irmãos de Rua. Boa noite, meu nome é Andréia, esse projeto foi idealizado por mim mesmo em 2002. Letícia, eu sou diretora e presidente da Unfei Júnior. Boa noite, meu nome é Felipe, eu sou gerente de vendas da Unfei Júnior. Boa noite, meu nome é Dornelis, eu sou proprietário da Esquilo Hotdor. Boa noite, meu nome é Liz, estou aqui também ajudando o Dornelis a representar a minha empresa Esquilo Hotdor. Meu nome é Bianca e eu recentemente abri uma empresa de bife infantil aqui em Itajubá, chamada Lali Pop. Boa noite, eu sou irmã e eu sou diretora da revista Natural e eu cheguei um pouquinho depois de vocês, então antes de sair, tem alguns exemplares para a saída. Meu nome é José Ricardo, eu por acaso sou médico, sou cardiologista aqui em Itajubá. Meu nome é Tiago Ferreira, eu sou da Pandua Ex. Sou a Lúcia, tenho uma empresa de prestação de serviços Itajubá de contabilidade, sou diretora da casa. Boa noite a todos, para quem não me conhece, eu sou a Carol da empresa Caraba e Tempo de Produções e Eventos. Meu nome é Karine, eu sou psicóloga e estou representando a empresa Estrutura Consultoria. Meu nome é Isabel, eu sou consultora independente Marquês. Boa noite, meu nome é Sandro, eu sou gerente lá do Chalé Sanigolfi, a loja lá em Frente do Mercado. Boa noite, meu nome é Laís e também trabalho no Chalé. Boa noite a todos, sou o Alarante, um dos diretores também da edição comercial, proprietário da Pampa, papelaria, né, que vem aqui no centro, pra gente aqui na Praça de Senão Brás. Boa noite, meu nome é Diene, eu trabalho lá na Facesmo. Boa noite a todos, meu nome é Priscila, eu sou proprietária da empresa da Panexão Itajubá, que é uma empresa de propaganda, marketing. É B2ML, estamos há cerca de 11 anos já nesse nosso ramo de lojas, sites, de esse ramo todo aí, né, do e-commerce todo. Boa noite, meu nome é Fábio, eu represento a empresa Kumon, é uma empresa franqueadora, que oferece na área de educação, ensino de matemática português, inglês, japonês. Meu nome é Alberto e eu estou, né, responsável pela receita estadual aqui em Itajubá. Eu estou aqui com a Marante, que já conversou com a gente na nossa parceria com a CIEI, que é uma empresa na TV, e hoje o café é empresarial. Que tal essa ideia, Marante? A ideia do café, né, ó, veja bem. Nós já estivemos lá na TV Itajubá, na reportagem de empresa na TV, né, que foi muito bom, pelo que acho que vocês gostaram, né, e todos os empresários estão gostando dessa parceria com a sua comercial. E esse café aqui, né, é justamente pra unir mais os empresários. Então, o que que acontece? Você pode ter percebido hoje que nós tivemos aqui vários empresários, segmentos diferentes, né, que às vezes você encontra com alguém na rua, você vê, sabe que conhece de algum lugar, mas não sabe de onde. Aí quando chega aqui na associação, nesse café, que é uma coisa mais aproximativa, que aproxima-se mais, aí você percebe, nossa, esse é fulano de tal, que é daquele restaurante ou daquela empresa, né, como nós vimos hoje mesmo aqui, aquela, a Sônia, por exemplo, que tem esse brechó, que ajuda esse pessoal carente, que tira o pessoal da rua, faz esse almoço, esse jantar, né, pra que possam alimentá-los. Então, veja bem, é um café que nem só é para os empresários realmente se interagir, mas conhecer aqueles também que fazem algum bem para a sociedade voluntariamente, né? Sim, inclusive a Andrea tem um trabalho bacana, a gente foi lá registrar essa semana, deve estar saindo também na TV Itajubá, reportagem com os irmãos de rua, né, que é um projeto que ele precisa ser divulgado e que as pessoas precisam conhecer e muito interessante ele poder estar aqui no meio de empreendedores não tão voluntários assim, né? E isso, tudo que se pode mostrar à empresa ou realmente esse pessoal que é voluntário e faz 100 fins lucrativos, né, é bom para que todos ficam conhecendo, porque a gente vive no seu ambiente de trabalho, você chega de manhã, fica ali, almoça, à tarde vai para casa e você não percebe o que acontece ao seu redor ou na sua cidade. Então, é um momento especial, um momento muito importante para que todos os empresários e mesmo esses que estão aí fazendo esse trabalho voluntário para o bem da sociedade, que compareçam aqui na associação e mostrem esse trabalho, para que todos fiquem conhecendo e também possam até ajudá-los também, né? Você vê que, às vezes, você tem uma roupa ou algo em casa e fala assim, preciso doar, para quem? E isso já vai fazer com que nós possamos direcionar esse alimento, essa roupa, esse vestuário para que seja bem direcionado para a sociedade. Eu estou aqui com o Zé Geraldo, conta para a gente, você que conduziu hoje o nosso café com esse vozeirão de locutor, conta para a gente um pouquinho essa ideia do café, quanto tempo ele acontece. Então, como nós anunciamos no início do café, né, esse café, nós trouxemos uma ocasião, eu estive num treinamento da Federa Minos, e lá deram a ideia de se puder esse café. Algumas associações comerciais criaram e tocaram em frente, outras deixaram pelo meio do caminho. E nós fomos uma dessas que tocaram o café adiante. Nós estamos com o café aí, mais ou menos, há uns, de oito a nove anos, e como eu comentei, ele começou bem tímido, assim, com umas oito, dez pessoas, aí foram aparecendo outros convidados, aqueles convidados que vinham no café, traziam outras pessoas, foi tomando corpo, e ficou dessa forma que você viu aqui hoje, né? A gente está muito satisfeito com os resultados. Este, por conta do carnaval, no mês de fevereiro, nós não fizemos café. Então, este é o primeiro ano de 2016, e a gente não tem dúvida que ele vai crescer ainda mais este ano. E a cada ano, e a cada café, a gente dá uma nova roupagem para ele, procura fazer um tema da época, uma situação mais diferente, o brinde também atrai bastante as pessoas. Mas o objetivo principal do café empresarial é, como vocês puderam perceber aqui, é aproximar as empresas da nossa casa, aqui da Associação Comercial, e fazer com que elas tenham um relacionamento entre elas aqui, nesse ambiente. Então, um de serviço conversa com o outro do comércio, conversa com o outro da indústria, trocam informações, trocam o mercado de visita, trocam propagandas, e isso é bom para todos. A gente tem percebido que, muitas vezes, acontece negócios aqui dentro da Associação Comercial, durante o café, por conta desse network, desse relacionamento que é promovido entre as empresas aqui. Então, nós estamos muito satisfeitos com o café, temos certeza que ele vai permanecer, que vai ser realizado por muitos, muitos, muitos anos ali pela frente. Sim, e às vezes a gente fala, né, uma reunião de empresas, um café, você fala, ah, vai tomar um cafezinho. Não, é realmente um café, a reunião acontece em volta da mesa, e as empresas se abraçam mesmo, né? Sim, e você pode perceber que é um bate-papo informal, né, não tem... Às vezes, a música até que nós fizemos aqui, as pessoas indagam, mas qual o traje que eu vou utilizar, o que eu digo? Não, do jeito que você sair da empresa, você vem para cá, do jeito que você está vestido, você vem para cá. É um bate-papo informal, uma troca de experiência, um bate-papo mesmo, assim, sem nenhuma cerimônia, sem muita cerimônia, sem muita coisa, sabe? É uma coisa bem, assim, de amigos mesmo, de amizade, que a gente promove aqui na Associação Comercial. E eu percebo que as pessoas se sentem bem quando vêm no nosso café e saem daqui agradecidas, né? Então, a gente tem certeza que a gente tem atingido o nosso objetivo promovendo o café empresarial da CIEI. Eu estou aqui com a Mônica Inocêncio, conta pra gente um pouquinho, fala o nome da sua empresa e o que vocês fazem aqui em Itajubá. Eu sou proprietária da Tantum Cafeteria, nós estamos há dois meses com esse novo empreendimento agora. A cafeteria já existe faz um tempo, mas nós pegamos pra inovar. A gente está com uma ideia de um cardápio fit pro pessoal de academia, que gosta de café, mas que não quer fugir da dieta, e de uma ideia de um happy hour pra poder agradar o pessoal no final de semana, um shopping, uma porção. São planos que vão ser executados em breve. Bacana. Então, a empresa está chegando e esse é o seu primeiro café empresarial. Então, o que você achou dessa ideia de reunir vários empreendedores da cidade? Nossa, eu achei super legal, porque a gente consegue ter um contato maior com as outras empresas, e a gente consegue ter uma ideia maior também do que a CIEI proporciona pra gente, pra nossa empresa e pra gente mesmo como empreendedores agora, novos empreendedores, né? Bom, o café chegou ao final, a mesa já está vazia, mas ainda tem algumas pessoas batendo um papo ali, porque realmente é um lugar de negócios, um bate-papo descontraído, pra promover as empresas, pra que as empresas se abracem. E foi isso. Marina Iba pra TV Itajubá, TV com alcance mundial.